Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate Não tem tamanho da vontade de chorar, acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra onde me matar a fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja Mas eu bem sei a matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu venci é doce em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ai, vai pro campo de batalha Eu estou na reta agora Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei a matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Ah, eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu venci é doce em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ai, vai pro campo de batalha Eu estou na reta agora Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando Segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu venci é doce em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na reta agora Pode ir, pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém.